O mundo acabou, todos têm que saber o que fazer Vígimas do desespero, vogem para não morrer As almas em branco, do sangue pelo chão A raça humana, em extinção Fugir para longe, matar para viver O mamãe já clama Santuário Santuário Viver se abaixando o mar, usando o trovão Abrir a ferida, como um buracão Buscar a resposta, dando por valem Viver para sempre, não sei quando e onde virei Fugir para longe, matar para viver O mamãe já clama Santuário 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 Viver para ninguém E agora não sei aonde estou Estou morto, não sei pra onde vou Minha mente está cega e incapaz E meu corpo só procura Pais E agora não sei aonde estou 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 E agora não sei aonde estou